Música Me disseram que ela foi vista com o outro No futuro preto pela cidade a voltar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira E por verdade esclareça por favor Daí a pouco eu resolvi o buscão E dois juntos se desmanjando de amor Buscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a dar Buscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez o meu peito em pedaço Meu Deus do céu, diga que isso é mentira E por verdade esclareça por favor Daí a pouco eu resolvi o buscão Daí a pouco eu mesmo vi o buscão Com o seu ronco tão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez o meu peito em pedaço Com o seu ronco maldito Com o seu ronco maldito Com o seu ronco maldito Com o seu ronco maldito